Fala galera, tudo certo com vocês? Acho que é um fato inédito aqui no canal Estou gravando um vídeo em pé hoje Entendeu? Porque é um vídeo descontraído Vamos conversar, vou responder Perguntas de vocês no Instagram Então resolvi gravar em pé Estou aqui ó, no nosso cenário De sempre, porém em pé Pra ter mais gingado, poder Me esconder no momento que precisar me esconder Entendeu? Das perguntas de vocês Mas é isso então, eu coloquei lá no meu Instagram Aliás, se você ainda não me segue no Instagram Falo nada pra você hein O link tá aqui embaixo no bloco de informações Me segue lá, pra sempre acompanhar em tempo real Tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô postando E aí eu postei lá pedindo pra vocês Que me acompanham lá E aí eu coloquei lá no meu Instagram pedindo pra vocês Me fazerem perguntas, porque ó, tinha um tempão Que eu não respondia perguntas do Instagram Eu tava respondendo bastante no Snapchat Então resolvi fazer com a galera do Instagram E vamos lá, vamos acompanhar Quais são as perguntas e quais são as respostas Que eu tenho pra vocês hoje Se você quiser saber então, faz o que? Continua assistindo o vídeo, pô Então vamos lá, minha gente Vou abrir meu Instagram aqui Com o iPad, porque o Tilo tá ficando meio ceguinho Então o Tilo vai responder olhando o iPad, né? A Lovers da Camila Da Cami Cabral É um fã clube da Camila Cabral Beijo pro fã clube e pra Camila Ela perguntou assim O que você faria se hoje fosse seu último dia na Terra? É a Natália Beijo pra você, Natália Se hoje fosse meu último dia na Terra Eu acho que ia tentar curtir ao máximo Ao lado das pessoas que eu amo Dos meus amigos Da minha mãe Da minha família Enfim, acho que eu estaria ao máximo O mais próximo possível Das pessoas que eu amo Sabe? Porque, né? O que a gente leva dessa vida? A não ser amor A não ser as pessoas que a gente gosta Nada A Nara Vilar Que perguntou Como está sendo a experiência com o ruivo Aliás, retoquei meu cabelo ontem Estou amando E tá sendo maravilhosa Eu tô ruivo já há mais de seis meses E eu estou amando Dá trabalho Porque tem que ficar retocando sempre Toda hora indo no salão E tudo mais Dá bastante trabalho Mas eu estou amando Tô apaixonado pela minha versão ruiva Não sei quando volto a ser moreno Ou de outra cor Azul, verde, amarelo Sei A Atelemos Ou... É, Atelemos, eu acho Perguntou Lu, você enfrenta muito as críticas dos evangélicos? E não Pelo contrário Eu tenho muitos seguidores e seguidoras Que são evangélicos E que estão aqui comigo sempre Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra Eu respeito qualquer religião Qualquer pessoa que chega até aqui com respeito Vai ser respeitada E vai ser benquista E eu vou gostar Da mesma forma Se é evangélico Ou se é católico Ou se é espírita Enfim É... E não Nunca aconteceu Nenhum tipo de agressão Ou preconceito É... Na cara Assim Tipo Nossa, eu não gosto de você Sou evangélico E não gosto de você Mesmo porque eu tive uma criação teoricamente Né Tudo bem Eu não sigo É... Minha religião é Deus Eu não tenho uma religião em si Mas pra quem não sabe Eu estudei a vida toda em escola adventista Que é uma religião evangélica Então eu acho que eu também Sempre soube lidar muito bem com esse lado Assim Com isso, sabe É... Então não Nenhum tipo de preconceito Por parte de evangélicos Ou católicos Ou espíritas É... O preconceito que às vezes tem Ou tipo O hater que às vezes aparece São pessoas que não gostam Ou que falam mal Mas não deixam explícita a religião Então não sei O Will William Machado Perguntou se eu pretendo comprar um carro Ou tirar carteira de motorista esse ano E gente, eu tava pensando Eu esqueci de colocar isso no vídeo de metas Aliás, se você ainda não viu meu vídeo de metas Eu vou deixar linkado aqui pra vocês E sim, eu queria muito tirar carta esse ano Gostaria de comprar um carro Vamos ver, né As condições financeiras Como vão estar Mas a carta é uma coisa que eu gostaria muito de tirar A CNH Então vamos ver Vamos... Quem sabe, né Não vou garantir Mas vou tentar A Nath Leão perguntou O que você mais sente falta do mochilão pela Europa? Pretende fazer outro? Manda um beijo pra mim Um beijo pra você Eu acho que o que eu mais sinto falta São minhas companheiras A Kai e a Nicole A Kai eu consigo ainda ver sempre, né A gente mora perto Mas a gente mora lá na Europa Então a gente não consegue se ver tanto E sinto falta também de todas as pessoas que eu encontrei por lá Todo mundo que eu conheci Dos lugares Mas eu acho que a convivência, assim Tipo, na época, óbvio Chega uma hora que cansa Mas eu sinto muita falta, sabe De acordar com elas E dar risada com a Nicole E dar risada com a Kai Então, tipo Eu sinto falta disso, sabe Da convivência que a gente tinha diária A Jazz Oliveira F Perguntou se eu tenho Você tem algum projeto Ou sonho em lançar alguma linha de maquiagem ou cosméticos? Já que o Primer Labial está um sucesso Manda beijo pra mim Um beijo pra você Obrigado pelas considerações a respeito do Primer E sim, eu queria muito lançar mais produtos com a Tblogs Ou enfim, com alguma outra marca Mas eu gosto muito da minha parceria com a Tblogs E sim, eu quero muito lançar mais produtos Eu queria muito, muito, muito lançar um iluminador Que é um dos produtos que eu mais amo Então, aguardem que... Sim, pretendo lançar mais coisas A Ana Paula Valenga me perguntou Qual é a viagem que eu gostaria de fazer esse ano E bom, pensando alto, assim Sonhando alto Eu gostaria muito de ir pra Tailândia Tem a Grazi, que é uma amigona querida Que mora lá na Tailândia A Grazi e o Fê E a Grazi fica Vamos, vamos, vamos pra Tailândia Vamos, eu vou te apresentar tudo Quero muito, muito, muito ir Mas não é uma viagem barata É uma viagem que a gente tem que se planejar muito Tem que guardar grana Então, vamos ver como vai funcionar Tem que trabalhar bastante pra isso Mas eu gostaria muito Eu acho que vai ser incrível Pra poder dividir aqui com vocês também e tal Vamos ver, quem sabe O Pablo Oficial perguntou assim Oi Lu, me chamo Pablo Matias e sou do Rio de Janeiro Minha pergunta é o seguinte Qual é a loucura que você sempre quis fazer e nunca teve coragem? E olha, Pablo, eu vou te dizer que não é uma pergunta fácil essa Sou sagitariano O sagitariano é um ser meio impulsivo Então eu acho que assim Geralmente eu não penso muito Eu acabo fazendo Tem coisas que eu gostaria de fazer Mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo Tipo, pular de bang jump É uma coisa que eu não faria Tem algumas coisas assim que eu tenho medo Mas uma loucura que Eu gostaria de fazer e não fiz Não me vem nada em mente agora Se eu lembrar de alguma coisa depois eu conto Mas não me vem nada em mente, não A Mai Ferreira perguntou o seguinte Conta um pouco dessa amizade entre os youtubers É muita falsidade envolvida ou tem autenticidade? Gosto muito do seu trabalho, beijos Beijo pra você E gente, eu não sei o que acontece Com o carro da pamonha Não sei o que acontece Que eu resolvo passar agora Seis horas da tarde A hora que eu estou gravando o meu vídeo Alguém quer? Pamonha? Cural? Puro creme do milho Maravilhoso Fiquei até com vontade de comer uma pamonha Juro pra vocês E gente, sinceramente Eu não sei de onde as pessoas tiram essa ideia De falsidade, de não sei o que Imaginem o Youtube como um escritório Ou um ambiente de trabalho qualquer Você senta às vezes do lado de uma pessoa Que você não se dá tão bem Que você não tem tanta afinidade Mas você convive com essa pessoa Porque ela é sua colega de trabalho, certo? Mas ao mesmo tempo Às vezes tem aquela pessoa lá da mesa Lá do outro lado Que você nem tem tanto contato assim Mas que você sente que rola uma certa Uma certa Como fala? Que você tem Não é intimidade a palavra, gente É afinidade com a pessoa, certo? E eu acho que o Youtube é mais ou menos isso Às vezes tem pessoas muito próximas Que são da mesma área que você E tudo mais E que você não tem tanta afinidade assim Mas que são seus colegas de trabalho E você convive E às vezes tem aquela pessoa Que não tem nada a ver com a sua área Que faz outra coisa E que você pode admirar essa pessoa Pode gostar da pessoa E também pode, tipo Querer ser amigo da pessoa Não sei Eu sei falar por mim As pessoas que são próximas de mim As pessoas que eu tenho junto de mim São meus amigos São pessoas que eu trouxe pra minha vida Independente de Youtube E são pessoas que são especiais pra mim De alguma forma Então Se existe falsidade Com certeza Em qualquer ambiente deve existir Em qualquer ambiente existe Então com certeza deve existir no Youtube Só que eu tento filtrar isso E eu trago pra minha vida As pessoas que eu quero bem E que me queiram bem Então Se fosse pra perguntar Tipo Os meus amigos As minhas amigas Eu diria não Mas com certeza No mundo do Youtube Sem dúvida alguma existe A Soares Ju perguntou Seu sonho em casar Adotar uma criança E Ju As vezes eu penso Que eu gostaria de casar E as vezes eu acho que não Então é uma pergunta Bem complicada Assim Sobre adotar uma criança Eu já falei Eu não penso no assunto hoje Não é uma coisa que eu faria hoje Então Seria meio descarte Agora No momento da minha vida Mas Casar Não sei Não digo casar Mas eu gostaria De encontrar alguém Pra levar pra vida Sabe Não necessariamente casar Tipo Ir lá Trocar alianças E tudo mais Mas ter alguém Pro resto da vida Ou tipo Uma companhia Uma tampa Sabe Pra panela Digamos assim Companheiro Tipo É isso Mas não sei Se a palavra Seria casamento Acho meio pesado Não sei Complicado isso aí A Bárbara Portela Underline Perguntou Oi Lu Qual das suas viagens Foi a mais especial pra você Sei que amo viajar E que todas E que todas tem um cantinho No nosso coração Mas sempre tem aquela Que a gente gosta mais Um beijo Realmente Bárbara E eu acho que Se fosse pra eu destacar Uma viagem Eu acho que seria A minha primeira vez Em Nova York Porque foi mágico Chegar em Nova York Que olhar tudo assim E uou Minha primeira vez Na Disney também Quando eu era mais novinho Foi muito incrível E Aruba Aruba é um lugar Que eu gostei muito Que eu voltaria Tranquilamente Assim Foi uma viagem Que eu amei fazer E aí eu não consegui Escolher só uma né A Mimi Trota Fez uma pergunta Bem engraçada Se você pudesse escolher Brownie com gosto de cocô Ou cocô com gosto de brownie Com qual você ficaria? Eu acho que de tudo O pior é o gosto Então eu ficaria com cocô Com gosto de brownie O Christian Castro Me perguntou Qual o lugar mais lindo Que eu já viajei E sem dúvida alguma Foi Aruba Eu amei aquele lugar O mar é a coisa mais linda Eu amo Morro de São Paulo também Acho que é o lugar perfeito Mas Aruba Tipo Tem um clima Tem as pessoas Toda a atmosfera Que faz do lugar incrível Sabe? E é muito lindo Muito maravilhoso Ah E aí Cal Pediu um conselho Pra começar o ano bem Eu acho que um conselho Pra começar o ano bem É Fazer com os outros Aquilo que a gente gostaria Que fizesse com a gente Então Se você quer Gosta de ser bem tratado Gosta de É Ter gente do bem por perto E tudo mais É Fazer a mesma coisa Com as pessoas E não destratar E não xingar E não odiar E não comentar Coisas negativas Porque tudo isso Acaba voltando pra gente Então acho que Quando a gente Faz o bem pro próximo Quando a gente trata O próximo bem Isso de alguma forma Conspira O universo conspira E volta pra gente Então acho que Essa é a principal Dica pra começar o ano bem Não só o ano Mas pra vida A Clara Silva I love Perguntou Como você lida Quando encontra com Uma fã na rua Um fã na rua E você não está De bom humor Eu acho que Meu humor melhora Tipo Eu nunca vou chegar Pra uma pessoa E falar Ai não Não vou tirar uma foto Tipo Não tô bem Eu acho que Se eu não estiver bem É melhor nem sair de casa Entendeu É melhor ficar no meu canto Ou tipo Me esconder É Mas só as vezes Que eu encontro alguém Eu tento tipo Agir da melhor forma possível E dar atenção Da melhor forma possível Que eu posso No momento É As vezes não dá Tipo Outro dia Me crucificaram no Instagram Até falando de Salvador Que É Pediram pra eu descer E não dei atenção Gente Eu tava tipo Em cima do camarote lá E Tava dando tchau Tipo Tentando me comunicar Com a galera lá embaixo Da melhor forma que eu podia Mas não dava Pra eu ficar descendo Toda hora Pra falar com todo mundo Sabe Então tipo Eu tento sempre Tratar e atender Da melhor forma que eu consigo No momento Mas eu adoro Tipo Melhor o meu humor O Gabson Fonseca Perguntou Qual o seu principal lema de vida? Aventurar-se pelo mundo Seria um deles? Talvez Eu acho que aventurar-me Em geral Seria um deles Mas eu acho que o principal É ser feliz E fazer o máximo Pra Deixar as pessoas Que estão ao meu redor Felizes também O Senhor Felipe Souza Perguntou se eu pretendo Trazer convidados Para os meus vídeos E sim Gente Eu adoro gravar vídeos colaborativos Eu adoro quando eu tenho Uma companhia aqui do meu lado Pra gravar comigo Então sempre que dá Eu gosto de gravar com outros youtubers Com outras pessoas Só que às vezes A correria é tanta Que a gente não consegue fazer tanto Quanto a gente gostaria Mas sim Eu pretendo fazer muitos colaborativos Esse ano Com várias pessoas incríveis Então aguardem A Garota Floral Fez um comentário E uma pergunta muito incrível Meu namorado postou recentemente Um texto sobre homens sensíveis Que gerou bastante repercussão Queria saber de você Você acha que um homem Hétero ou homossexual Sensível Sofre mais represália Do que um homem gay Que mantém a pose De dominador e macho alfa? Um beijo enorme Eu acho que sempre que a gente Se expõe Na vida A gente leva a pancada Independente da opção sexual Independente Da conduta da pessoa Enfim Eu acho que quando a pessoa É muito aberta Nesse sentido E de sensibilidade De ser uma pessoa Muito comunicativa E tudo mais A gente abre um pouco As portas Pra levar chumbo Digamos assim Sabe? Então eu também Sempre fui tipo Aquele A pessoa mais sensível A pessoa mais chorona A pessoa mais não sei o que E nesse caso Eu acho que o sensível Que você diz também Pode ser tipo Aquele homem mais Que tem um gosto melhor Pra moda Ou que tem Uma tendência Mais aqui Outra ali Eu acho que Gente Eu acho um absurdo A gente vive hoje Em 2016 E as pessoas ainda tem Preconceito Porque o homem Escolhe uma bolsa Pra mulher Enfim Eu acho que a opção sexual Tá completamente É É uma coisa Completamente distinta Disso Sabe? Do estilo da pessoa Do jeito da pessoa Dos gostos da pessoa Eu acho que A opção sexual É você gostar Do mesmo sexo Ou do sexo diferente E você ser quem você é É imprescindível Sabe? Você tem que ser quem você é Então deixa que as pessoas Salem Mas eu acredito que sim Eu acho que tem muito Homem hétero Que tem essa conduta Essa postura mais sensível Digamos assim Como você disse Tanto de sentimento mesmo Ou quanto de postura mesmo E acaba sofrendo Muito mais preconceito Do que um gay Macho alfa Sabe? Que tipo Ah, eu sou fodão Que Ah, ninguém fala que eu sou gay Eu já acho um absurdo Esse negócio Ah, ninguém fala que eu sou gay Foda-se Se é gay independente Se fala ou não Entendeu? Mas enfim É um assunto polêmico Gostei da sua pergunta Gostei do seu ponto de vista Da sua feridinha aí E é isso que eu penso Eu acho que todo mundo Tem jeito de ser Do jeito que quer ser E do jeito que gosta de ser E é isso A Fê lá de Barcelona Perguntou Lu, vai minha pergunta Quando você vai visitar de novo? Pelo menos 15 dias Pra gente desfrutar muito das baladas Fê Um beijo Espero ir pra Barcelona De volta logo É, foi incrível Os poucos dias Que a gente passou aí Espero muito voltar E vamos curtir horrores Olha quem comentou aqui Senhor Eric Mafra Perguntou Cadê o nosso vídeo Aí perguntaram de vídeo collab Então eu e o Eric A gente vai gravar Vamos Eric A gente tem que combinar De gravar esse vídeo aí Aliás galera Deixem temas Sugiram aqui embaixo Nos comentários Temas de vídeo Que eu possa gravar Com o Eric Mafra Que é um querido Até brinquei outro dia No Instagram Falei que era minha alma gêmea Porque o Eric Porque o Eric é um fofo A Mimi Trota novamente Fez mais uma pergunta Muito pertinente Você acha que o YouTube E o blog De certa forma Te ajudaram a se sentir Mais seguro e confiante Consigo mesmo? E sim Sem dúvida alguma Hoje eu me sinto Muito mais confiante E seguro E eu me sinto muito mais feliz Com a minha imagem Com a pessoa que eu sou Com a minha imagem em vídeo Que antigamente achava um horror Hoje em dia Eu já sinto Já sou mais confiante O blog me fez crescer muito Tanto o blog quanto o canal Como pessoa Como profissional Enfim Em vários aspectos Então com certeza E bom galera Eu vou encerrar então Esse vídeo por aqui Tem muito mais perguntas Eu sei Mas em breve A gente faz mais uma edição Então fiquem ligados Lá no Instagram Pra não perder O dia que eu postar foto E eu vi aqui Responder a sua pergunta também Obrigado a todo mundo Que participou E que mandou a sua pergunta Vocês são incríveis Sempre comigo Então muito obrigado Se você gostou desse vídeo Deixe seu joinha aí embaixo E é isso então A gente se encontra no próximo vídeo Beijo Tchau